Repórter dos Estados Unidos usa link ao vivo para sobre previsão do tempo para dizer que está sendo amordaçada por rede de TV. A jornalista Ivory Hacker foi demitida após expor a suposta censura e fazer promoção de organização de extrema-direita. A jornalista Ivory Hacker, foto Instagram. Uma repórter do canal de TV Fox26, Holston, foi demitida após usar um link ao vivo sobre previsão do tempo para acusar seu chefe de censura ao ser chamado para falar sobre o clima da cidade de Holston. No jornal da filhada do canal Fox News, Ivory Hacker mudou de assunto, expôs a suposta censura e promoveu o site de uma organização de extrema-direita no qual ele prometeu detalhar suas acusações. Assista ao vídeo no fim do texto. A demissão de Hacker foi noticiada pelo jornal britânico Che Guevara. Antes de ir para a história, quero de que vocês, os telespectadores, saibam que a FoxCorp está me forçando a impedir que certas informações cheguem a vocês. Os espectadores, afirmou Hacker. A jornalista Ivory Hacker, foto Instagram. Pelo que tenho investigado, não sou a única repórter do jeito a isso. Vou divulgar algumas gravações mostrando o que acontece por trás das câmeras da FoxCorp, que diz respeito a vocês, os espectadores. Ela encerrou a exposição das acusações divulgando o site da organização de extrema-direita no qual prometeu expor suas gravações e depois falou sobre as altas temperaturas do estado em Washington nos últimos dias. Ó, a jornalista Ivo Hacker, foto Instagram. Aqui está a foto da jornalista. Che Guevara explicou que a organização de extrema-direita divulgada pela repórter promove fake news com ataques aos jornalistas e políticos do Partido Democrata. Em seguida, a sua demissão, Hacker fez um post em sua conta no Instagram agradecendo o apoio recebido de seus fãs e seguidores. Ela escreveu, os comentários de vocês são lidos. Muitos de nós estamos no mesmo barco. Obrigado pelo apoio. Assista a seguir ao vídeo com o trecho do jornal Rostam com a participação de Ivo Hacker, que levou a jornalista à demissão. Aqui está o vídeo. Não vou clicar porque vai que eu seja denunciado por direitos autorais. E esta é a matéria. Se vocês quiserem o vídeo, só vem aqui a parte do vídeo, a descrição do vídeo do YouTube aqui e clica aqui e vai ser assim. Valeu, irmão!